Eu, José Custódio Magalhães, trabalhei na ferrovia há 20 anos. Estava fazendo conserva da via permanente, colocando madeira, trilho, conservando a ferrovia, ajudando o máximo que podia aqui. E aí, seu Juca, muita gente aposentou, muita gente perdeu o emprego, e aqui na região, como é que o pessoal passou a se virar para ter o ganha-pão, ganhar o dinheirinho? Aqui, muitos saíram para pintura de casa, outros saíram para capinar, apanhar café, sempre essas coisinhas, cortar cana, serviço de fazendeiro. E aí, a gente tinha um idade mais ou menos, então, a gente continuou trabalhando. Quando o senhor vê hoje aqui, o senhor que mora a menos de 2, 3 metros aí, de onde está essa linha do trem aqui, desativada, o que passa na cabeça do senhor? O senhor gostaria que o trem voltasse a passar aqui, que fosse revitalizado, enfim? Ah, eu acho que seria bom, né? Para a juventude, ver uma coisa que a gente lutou a vida toda aqui para ganhar a vida, né? Então, acho que seria bom, faltar a ferrovia. O que o senhor sente quando o senhor vê aqui desse jeito? Ah, dá tristeza, né? O lugar que a gente viveu a vida e ganhou o dinheiro da gente, hoje você vê um trem muito, tudo bagunçado, roubado, tudo bagunçado. Ficou triste, né? Tudo bagunçado, Obrigado.